Ouca ai! A gente também lá tá morando! Bota pra filmar essa porra e já então! Que bom ! Vamos sacar a demoraqueira! Arrocha! 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 Vai! Pode ruffar! Eita porra! o cara perdeu o truco de zero, ó, perdeu o truco de zero aqui, a grão passa embaixo da mesa, maluco, ó, foi culpa do vagabundo que fez o nome logo na primeira, vai, não fez, eu dou um de peixinho aí, ó, que que isso, velho, só ele, só ele, só ele, o cara perdeu o que eu quiser não passai embaixo na mesa, ó, ai, que né... perdeu, maluco, perdeu, velho, ó, ótimo, quanto mais cedo melhor, gelhão, é foda, velho, Ah, moleque!